Brunoso, a equipe do Def Alerta está na QR 512, conjunto 5 em Samambaia, acompanhando o trabalho da polícia civil da perícia do feminicídio que vitimou Gabriela Bispo. O autor do crime continua foragido. Vamos nessa que eu conto tudo pra você. A equipe do Def Alerta entra com exclusividade no local do crime. Marcas de sangue por todo o espaço, por todo o local. Roupas, inclusive, toalha, exatamente aqui. Essa mulher foi morta e possivelmente tudo presenciado pelo filho de apenas 3 anos de idade, que viu a crueldade da mãe ser agredida fisicamente e, posteriormente, ser morta com golpes de faca. Roupas, toalhas, chinelos, sangue por todo o espaço mostram a violência desse crime. Aqui é a minha guerreira, ó. Tá ligado? Enquanto todos me botam pra trás, me julgam, me condenam, ela tá ali, ó. Tá vendo aquela moleca lá? Ela é a única que me apoia. A casa trata-se de um espaço pequeno, onde a vítima morava com um filho de 3 anos de idade. Um espaço pequeno, aqui a sala, já a cozinha agregada, fogão logo aqui ao lado, a pia. Exatamente em um dos quartos que aconteceu o crime. Nesse aqui, vem aqui comigo, Vitor, onde dormia a vítima, possivelmente ao lado do filho. Tem até proteção aqui ao lado. Uma caminha pequena, brinquedos, fraldas. E essa criança presenciou, pode ter presenciado todo o crime. Num outro quarto, onde tudo aconteceu. Exatamente aqui, Gabriela foi morta. Brutalmente assassinada pelo ex-companheiro. Que não aceitou o fim do relacionamento. Apesar dele já ter um relacionamento com uma outra pessoa, ele conseguiu acesso à casa. E exatamente aqui, ela foi morta. A liga veio lá fazendo um rango lá, tá ligado? De resposta, tá ligado? Que nós não é fraco, nós é moleque doido. Heriton Gomes, o autor do crime, o assassino. Depois de cometer o crime, fugiu. Inclusive, levando o filho de 3 anos de idade. Autista. Ele permanece, ainda está foragido. E a polícia civil procura por esse criminoso. Policiais civis da 32ª DP querem saber onde está esse homem. Se você conhece ou reconhece, tem qualquer informação. Ajude as investigações. Procure a polícia civil. Diz que 197, você não precisa se identificar. Grava o nome, Heriton Gomes. Atitude. DF Alerta, te serve o melhor em qualquer B.O. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto